Olá, aquarianos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, pra quem tá começando a ver o canal agora Vamos pra mais uma tiragem do signo de aquário Pra quem tem só o Lua, ascendente, Vênus e Júpiter nesse signo, tá? Na sequência, eu vou deixar uma explicação de como funcionam as tiragens do canal Se você tá começando agora, por favor, veja a explicação Pra você não ficar boiando na tiragem Boiando é bem giro de carioca, né? Ficar perdido nas leituras do canal, tá? Se você entender bem de primeira, nas próximas vezes vocês podem passar essa parte aí, tá bom? Então vamos lá Então, gente, eu vou fazer, eu fiz esse vídeo aqui pra explicar pra vocês como é que funcionam as tiragens Vocês não precisam ver sempre, pelo menos uma vezinha eu peço que vejam Vamos lá Pegue somente o que fizer sentido na tiragem O que não fizer sentido, você deixe de lado, tá? Às vezes a mensagem, ela não vai inteira pra você Às vezes só vai a parte do início, às vezes só vai a parte do meio Às vezes só vai a parte do final Então eu peço que, por favor, gente, veja sempre o vídeo até o final Porque às vezes a mensagem vai só fazer sentido lá no final mesmo Tá bom? A tiragem, às vezes, no início fica um pouco confusa Por favor, persista Porque no início eu ainda tô arrumando as ideias ainda Porque eu tiro muitas cartas e isso é normal Tá? Então, por favor, sempre fica até o final do vídeo Tá? Minhas tiragens são longas Então se você tem uma certa pressa Tem uma opção aqui no vídeo, no YouTube Pra você apressar o vídeo, né? Deixar um pouco mais acelerado, tá? Se nada fizer sentido na tiragem Eu peço que vocês vejam as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês Nas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter, tá? Assim, pra você saber quais signos que vocês têm nessas casas Você precisa fazer seu mapa astral Aqui na descrição do vídeo, sempre deixo links pra você fazer o mapa astral de graça Mas vocês têm a opção de procurar outros links na internet Não se sintam presos a isso Vocês fazem o mapa astral Pega os signos que saem nessas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter E passa a acompanhar as tiragens desses signos também Que pode ter informação pra você nessas tiragens também, tá bom? A tiragem, ela é temporal Pra algumas pessoas, a situação que vai... A tiragem de hoje, a situação já aconteceu pra algumas pessoas Pra outras, vai acontecer agora Pra outras, só uma lá na frente, tá? Então, peço que você sempre olhe a playlist desse signo que vocês vão assistir agora De repente, uma tiragem que eu fiz mais antiga Só vai fazer sentido pra você agora ou até mais lá na frente, tá bom? A tiragem pode vir espelhada Gente, tiragem espelhada, quando a tiragem é uma conexão sua Uma pessoa conectada a você sai na sua É muito comum mesmo Muito, 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 muito comum mesmo, tá? Não se espantem Então, por exemplo Se você tá lidando com alguém que é desse signo que você vai assistir agora, tá? Mas você não é desse signo Essa tiragem pode ser pra você Vou dar um exemplo Vamos dizer que você é de Libra Mas sua conexão é de peixes, tá? A tiragem dela, mesmo ela sendo de peixe, pode sair na de Libra É muito comum isso acontecer, tá? Gente, não se espantem Por algum motivo, o universo quer que você saiba o que tá acontecendo na vida dessa pessoa Por isso que ela bota a tiragem dela, a situação dela na sua tiragem É muito comum isso acontecer, tá? Outra coisa que eu queria avisar Eu não falo de energia dos signos nas tiragens Por quê? Porque a energia, tipo assim, dos signos, né? Nas tiragens, tipo assim Ah, a eremita tem energia de virgem O carro tem energia de câncer A estrela tem energia de aquário Por quê? Porque eu tiro muita carta Então você vai ter todas as energias ali, tá? E tome muito cuidado com isso Porque isso não tem muito a ver, não Vou dar um exemplo Vamos dizer que eu sou Tem você aí Aí você tá lidando com duas pessoas Uma pessoa que tem o signo principal de Capricórnio E outra pessoa que tem o signo principal em Libra Mas a que tem o signo principal em Libra Tem Lua em Capricórnio Aí você fica pensando que de repente Se sair uma carta lá do signo de Terra Que a pessoa é a que tem o signo em Capricórnio Não, pode ser uma pessoa que tem Lua em Capricórnio Que é um signo forte no mapa, tá bom? Então é isso, gente Vamos lá assistir a tiragem então Então, gente Voltando aqui pra tiragem de aquário Você sabe que a tiragem começa no embaralhar das cartas, né, gente? No embaralhar das cartas já aparece um monte de informação E eu achei um pouquinho confuso as informações que estavam aparecendo nas cartas, tá? Mas eu senti uma energia muito forte de alguém Quero se comunicar com alguém aí Ou então stalkeando alguém Vigiando alguém Houve uma coisa de comunicação Eu quero falar com alguém Não sei, gente Tá meio confuso Pode ser que mude o contexto, tá? Essa semana eu tô jogando o oráculo dos espíritos animais Esse aqui, ó Espírito dos animais Que ele pega mais energia de pessoas Tá? Então, muito forte pra relacionamento no geral Tá? A tiragem dessa semana Então vamos lá Vamos ver o que eles querem falar mesmo Né? Ai, 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 ai Olha só A carta do Guaxinim Tem alguém aí vigiando você escondido aí Tô falando pra vocês O pai de espada fala disso Alguém te vigiando Estudando de longe Olhando Não tô sentindo mau sentido, não Ou então Alguma pessoa que tá te olhando Mas tá disfarçando Sabe? Assim, uma pessoa que Por exemplo, no teu trabalho Que te admira muito Fica te olhando Mas disfarça É Falando Como é que a gente tem pra falar? Todos os oráculos e baralhos que eu uso Eu deixo na descrição Inclusive com link Não precisa perguntar A tiragem no início Pode ficar um pouco confusa Gente, por favor Persista Não desista Tá? Porque depois vai fazer sentido Se não fizer sentido É porque não é pra você mesmo Tá? Não é porque tá confuso não Vamos lá Eu tenho uma impressão Que as tiragens de aquário Estão parecidas com as tiragens de capricórnio Sempre que eu tô com essa impressão A tarântula Vagalume aqui no fundo do baralho Tá achando que tem uma pessoa Que não tem tempo pra perder Não quer ter O que mais? Ai Nossa Meu Deus do cacá da zebra Ah, a carta da mariposa É uma pessoa inquieta A carta da abelha No fundo do baralho Que fala de você Botar a mão na massa De novo a carta do vagalão Quero pular Mais uma Ah, gente A carta do rostinol Tô falando pra vocês Que tem a ver com a comunicação A carta do A carta do Como é que fala? É A gente se o nome desse bicho Lontra É Lontra, né? Ótimo E a carta do dragão Banalonta Tô falando que tem alguém Observando vocês aí Se forem vocês, tá? Pode ser que vocês Estejam observando alguém Gente, a carta da tarântula É uma carta que fala De, assim Tem alguma coisa Que preenche o coração Uma pessoa Uma situação Que por muito tempo Eu fiquei me enganando E na negação Que não era pra mim Que, ah, deixa pra lá Sabe se que coisa não é pra mim Vou vendo minha vida aqui Tem gente gritando aqui Peraí Uma cachorrada aqui Cachorro do vizinho É, fugiu Mas aí moro numa vila Tá pela vila mesmo A carta da tarântula É uma carta que fala Tipo assim Ah, gente Vamos dar um exemplo Vamos ver se eu consigo dar um exemplo Porque eu não sei explicar Só assim, sabe? É o meu objetivo De vida? Não é bem o objetivo de vida É uma escolha Que eu tenho que fazer E que o que tá em jogo Nessa escolha É uma coisa que eu sempre quis É uma pessoa que eu sempre quis Uma carreira Um trabalho Um sonho Só que de vez em quando Eu até tento botar por debaixo dos panos Esquecer essa escolha Que tem que fazer De repente Porque por mais que eu esteja Numa situação que não me satisfaz Eu tô acostumada Só que aquela situação Sempre volta na minha cabeça Eu não consigo esquecer Eu vou dar um Um exemplo pra você Eu tô num relacionamento De muito tempo Porque eu não amo a pessoa que eu tô Eu amo a outra pessoa Ah, mas eu Poxa Eu tô casada com a pessoa que eu não amo Por exemplo Pra eu me conectar com a pessoa que eu amo Eu tenho que mudar muito a minha vida Eu tenho que sair das zonas de conforto Lagar um casamento Às vezes até de cidade Ah não, eu vou deixar pra lá Sabe Vou conviver com isso e dane-se Mas não adianta Sempre vai em atona Essa insatisfação De não ter o que você quer Que você ama Que você tem no seu coração Essa carta fala disso É meio que reivindicar Seu propósito de vida Que tem muito a ver Com uma escolha Eu tô sentindo uma energia De escolha Eu tenho uma escolha A fazer O que não O que tá comigo Não é exatamente o que eu quero Meio que isso Aí vem a carta da mariposa Que pra mim lembra O cavaleiro de pau Desse baralho aqui Que é a carta que fala De impulsividade De Sabe Uma excitação Aqui Sabe De às vezes É uma carta que fala De repente você Ser impulsivo demais É uma ideia Que te excita muito Uma pessoa Que te excita muito Tá Como essa carta da tarantã Não pode me remeter Que é uma coisa Que você quer Há muito tempo Há muito tempo Pode ser o que for Que tem a ver o que Com comunicação Eu quero me comunicar Com alguém Você lembra Que eu falei pra você Que eu vi o Pai de Espada Que fala de comunicação Eu quero me comunicar Com alguém Eu quero falar Com essa pessoa Eu não sei Não sei se de repente Eu não trabalho Que você sempre quis Que tem a ver Com comunicação Tem a ver com falar Com dar palestra Montar canal no Youtube Sei lá Falar com outras pessoas Entendeu De repente Algum de vocês Querem trabalhar com crianças Que a Alantra Fala de alegria Mas é aquela alegria Genuína Felicidade genuína Sabe aquela coisa inocente Aquela alegria inocente Pode ser que seja Alguma coisa com criança Que alguém quer trabalhar aí É uma energia de criança É algo que me traz alegria É uma pessoa que me traz alegria Que me deixa leve Aí vem a carta do dragão Embaixo Que é uma carta Que fala de autoconhecimento Pra mim lembra Tem aquele que de autoconhecimento Do eremita Você se conhecer melhor Mas também tá me simbolizando Que alguém tá olhando Essa oportunidade longe Vamos dizer que sejam vocês Com uma pessoa Com essa pessoa aí Que me dá muita alegria Tá Mas a Taranto Ela fala de escolha Provavelmente Há uma escolha A ser feita aí Tá E alguém quer comunicar Alguma coisa falar Vou tirar esse oráculo aqui Que é o Crystal Intentions Ele indica uma pedrinha É um cristal Tá gente Se vocês quiserem Não tem obrigação de pegar não Aí depois a gente vai pro Tarolol Essa pessoa não vai resistir não Porque a Taranta Ela fala do seu propósito de vida Uma coisa que você tem no coração Você não consegue esquecer aquilo Entendeu? Você nunca vai ser feliz Nunca Nunca uma palavra forte Mas pulou essa carta aqui Do Jete Eu sei que pedra é essa Jete Ó Eu estou divinamente protegido Eu sempre estou divinamente protegido Eu sei o que me salva Eu sei o que é bom pra mim Exatamente isso Eu sei o que me salva O que me traz paz Liberte ansiedade e raiva Inveje e frustração Deixe pra lá a energia negativa Pratique meditação De uma forma regular Invoque a proteção divina Melhor habilidade Para se manter quieta Sua mente Aqui está uma excitação Aqui Tá A carta do Da mariposa Fala Muitos de você agir Às vezes até impulsivamente Tá Eu estou falando pra você Controlar a ansiedade Se forem vocês aqui Invoque a proteção divina Deixe pra lá energias negativas Tá Libere a ansiedade E a raiva Inveja e frustração Pode ser vocês aqui Vivendo isso aqui mesmo Ansiosos pra essa coisa Que você sempre quis Aí vamos tentar entender Né Pagem de pau Gente Eu falei pra vocês Pagem de pau É uma ideia Que me excita Que me traz alegria Felicidade A carta da lã Pra falar disso É algo que me traz Muita felicidade Muita leveza Só que é uma ansiedade Aqui pra resolver isso Pra se comunicar Também Vamos lá pro tarô Nossa Mas voou aqui Dez de ouros Eu falei pra você É como se essa situação Fosse que realmente Fosse trazer realmente Estabilidade Abundância Prosperidade pra você Você reconhece isso Nessa situação aí Pessoa Eu não sei Nove de espada Tem alguém Extremamente preocupado Aí estão falando Pra tomar cuidado Pra você não agir Com impulsividade Tá Eita Lelinha Peraí Eu acho que tem gente Que já cansou De tentar esquecer Essa situação Essa pessoa Entendeu Esse trabalho Não adianta Tentar esquecer É como tá Essa alegria Ó Inverteu Tá Pagem de copas Invertido A morte A morte Parece uma energia De maturidade Vamos indo Aqui Depois eu explico Vou tentar Clarificar Depois O mundo Eu falei pra vocês Que algum de vocês Pode ter envolvimento Com viagem De repente É uma viagem Que você sempre quis fazer O mundo fala de viagem Também fala de finalização De ciclos importantes De repente Essa escolha Tenha Você sempre Botou por debaixo Dos panos Essa escolha Ser feita Porque vai mudar Muito a vida Tô sentindo muito isso Ai Nove de paus É a carta do cansaço Anda Por favor Pulou o julgamento Aqui Vou botar que eu não fiz Não fiz a pergunta ainda Dez de ouro Julgamento é uma carta Que fala de Ah Julgamento é uma carta Que fala de pessoa Doas do passado Que retorna Uma situação do passado Que retorna Dez de ouro Pode ser Uma pessoa retornando Então Você nunca esqueceu Essa pessoa Pode ser Gente Estrela Fala de cura Estrela fala de cura Ah De pausa É um novo início De algo apaixonante Pra mim Me traz alegria Você lembra da luta? Me traz alegria Vontade de viver Excitação Sabe Excitação Assim Mas o GG Copa Está no invertido Por que? Alguém foi infantil Aí Estou sentindo Uma alegria Que alguém foi infantil Tem ventilador Aqui 7 de pausa A carta da defensiva Eu estou sentindo Que alguém foi infantil Em 5 de ouro 7 de espadas Mais uma carta de espada De copas De vestida A gente tem um ventilador Aqui Está voando Tá As cartas Tudo aqui Rainha de copas Dois de copas No fundo do baralho Pode ser uma questão De romance É isso mesmo Tá Deve ser uma pessoa Que você nunca esqueceu Amantes Fala de escolha De coração Exatamente isso É escolha De coração É o que eu sempre É a escolha É o que eu realmente Tenho no meu coração Se tem uma escolha A ser feita A pessoa A situação que você está Não é boa pra você Senão você teria certeza Não teria uma escolha A fazer O mundo O mundo O mundo Eu vou tirar a carta Fica com calor danado Meu Deus Nem está tão quente assim Imperador Carro O carro fala de movimento O mundo No fundo O baralhinho É Finalização de ciclos Importante Gente Caiu 3 de espada Invertido 3 de espada Invertido Simboliza o seguinte Eu não quero mais sofrer Não aguento mais sofrer É como se a situação Sempre deixasse você Triste o tempo todo Quando vem invertido Tipo assim Eu não quero mais sofrer Mas eu preciso fechar Um ciclo importante Pra poder pegar A situação que eu sempre quis Tá Não tá só romance Também aqui não Mas você é do carrinho De copas Pode ser Pra muitos É uma viagem Que vocês queiram fazer Sabia Eu só quero saber Mais sobre Cipagem de copas Invertido 7 de copas 7 de copas 8 de espada Prisão mental Não consigo tirar isso Da cabeça Eu vou explicar já Mais uma cara Com a imagem De copas Invertido Ai de espada Invertido Alguém Exatamente Alguém quer mandar Uma mensagem de amor E não Não mandou ainda Ai de espada Fala de comunicação Ai de espada De invertido Pode simbolizar A situação que eu tô Não é a minha verdade Não é Não é o que eu quero Norte paus Ai vou Já expliquei a metade Do que tá aqui Mas eu vou só Dar uns Umas finalizações O que eu sempre Que eu sempre Tenho no meu coração Sempre tive No meu coração É uma situação Que não tem jeito É aquela situação Que vai me trazer Estabilidade Aqui Prosperidade Ai pode ser o que for Trabalho Romance Vamos levar Pro lado do romance Ai pra ficar Pra cada um Vai ser diferente Pode ser Uma viagem Uma amizade Qualquer coisa Que você tem Muito no coração Você tentou empurrar Com barriga isso Mas você nunca Consegue esquecer Estrela fala De cura Exatamente disso De cura Essa situação É minha cura Não adianta ficar Porrando com a barriga Ficar botando Uma venda Nos olhos Não adianta Ai gente Veio página De copazinha invertida Pra mim É uma mensagem De amor Que não foi enviada Ainda Como eu tô levando Pro lado do romance Não é pior que eu me ressoar Porque veio com Pagem Guagem de espada Invertida Uma comunicação Que não ocorreu ainda Você lembra da carta Do Eloginal Que fala de comunicação De falar a verdade Então de repente Pra muitos de vocês Vai ser uma questão De relacionamento mesmo Essa situação É uma pessoa Só que não tem Uma comunicação Com essa pessoa ainda Não tem uma mensagem De amor ainda Que não foi enviada Uma mensagem de amor Não tem uma falha De comunicação Que um corte De comunicação Ai seja lá o que for Gente Pra cada pessoa Vai ser diferente Sete de copas A carta fica sonhando Eu fico sonhando Com isso Não adianta Ficar porrando com a barriga Aceitar Aceitar Que é isso Que é bom pra mim Antigamente Eu ficava na defensiva Eu não sei O que aconteceu Sete de pausa Quatro Ficava na defensiva Fiquei na defensiva Na defensiva Defensiva Mas agora Eu vou me render Pra mim Essa rainha de copas É uma outra pessoa Não é uma pessoa Da tiragem Eu vou me render Essa rainha de copas Aqui de uma vez por todas Chega Eu fiquei botando Uma Uma Um empecilho Entre a gente Mas eu vou me render Agora Se render Eu não amo Só que pra isso Eu vou ter que finalizar Um ciclo importante Da minha vida Pra algumas pessoas Não deve ser lá Muito fácil Gente Eu gaguejo um pouquinho Eu sempre vou falar Isso nas tiragens Porque tem sempre Gente nova no canal Então não repare Se ficar gaguejando um pouquinho Porque eu tenho Déficit de atenção Quero falar Trezentas mil coisas Ao mesmo tempo Não tenho gagueira não É o déficit de atenção mesmo Paciência Pode ter uma viagem envolvida Pra outro país mesmo Sair do Brasil Então eu preciso finalizar Um ciclo importante Porque eu vivia cansado Nove de pausa Uma cada fase Eu tô sobrevivendo aqui Estrupiado Cansado Ferrado Eu falo até palavrão aqui Eu falo muito palavrão Então eu me controlo nos vídeos Mas eu sempre tô cansado Por quê? Porque não é a minha verdade Essa situação que eu tô Não é a minha verdade Então eu vou tomar As restes da minha vida E agora Agora eu vou movimentar Vou movimentar aqui Tá? Aí embaixo do baralho Veio o O carro Que fala de progresso De você progredir Sair da inércia Botar tua vida Pra frente Sabe? De movimentação Também Uma carta De viagem Também Aqui que vem Embaixo do baralho Veio o rei Ó Veio a sacerdotisa A rainha de espada E o rei de copas Pra mim aí Alguém com muito amor Escondendo Já intuindo Querendo se comunicar Com alguém Mas tá escondendo ainda Pra mim Esse rei de copas Quer se comunicar Com essa rainha de espada Mesmo se for Homem-homem Mulher-mulher Sei lá Gente Me deu uma bocejada Aqui Não sei porquê A estrela Com 10 de ouro Só pra Ser redundante Mas eu tenho Algumas pessoas Aqui um pouco É Ansiosas 10 de ouro Com a estrela 9 de paus Carta do cansaço Não aguento mais viver assim 10 de ouro De novo Essa aqui Que vai me trazer Estabilidade Tanto no emocional Quanto no financeiro De repente Sexta-feira Gente Era pra ter carnaval Acho que não vai ter Carnaval Tô gravando aqui Em pleno carnaval Entre aspas Gente Veio da minha mão 8 de espada 8 de espada É uma carta Fala de prisão Mental Eu não consigo Tirar isso Da minha cabeça Fui pra lá Essa carta aqui Também pode significar Que eu viajei O mundo inteiro Fui pra lá Fui pra cá Mas não adianta Eu não consigo Tirar você Da minha cabeça Não adianta Porque for uma pessoa Pode ser claramente Um trabalho Uma carreira Força É uma carta Faz de autocontrole Eu vivia O tempo todo Me controlando Me vigiando Controlando Meus impulsos Né Porque A tarântula Fala disso A tarântula Fala de você É o que Realmente faz feliz É seu objetivo Máximo A tarântula Falta do seu objetivo Que te completa Você fazer uma escolha Em relação Que te completa Oito de espadas Ai meu Deus Dez de paus Com quatro de copas Pulando aqui Cansaço Não aguento mais Deixa eu botar No título do vídeo Buscando o seu propósito De vida Aceitando Buscando o seu propósito De vida O julgamento É isso aí O julgamento É uma carta Que fala de pessoas Do passado A situação do passado Que retorna O julgamento Não é uma carta Que fala de Acordar pra vida De você ver Uma coisa com claridade Não adianta ficar Se negando mais isso Entendeu Dez de paus Eu não aguento Mais carregar esse peso De ficar numa situação Que não é a situação Que eu quero Ai Ó nove de ouro Querendo aparecer Carta da independência Se for uma questão De romance Pode ser que essa pessoa Que dá tiragem Eu não sei se é você São vocês Ou Tá vindo espelhado Tiragem espelhada Quando a tiragem Da sua conexão Está na sua A pessoa conectada A você Aqui no caso Seria a tiragem dela É muito comum Tá De repente Você é essa rainha De copas De repente Essa pessoa Quer escolher você Oito de espadas Com julgamento Três de espadas Exatamente isso Não adianta Três de espadas É uma carta Para tristeza Não adianta Eu estou vivendo Sempre triste É uma tristeza Que não é nem apatia Só que essa pessoa Vivia Ela vivia triste Até uma certa Obsessão Aqui Dois de ouro A carta De tentar Fazer malabarismo E fala sobre Esse set De pós Com essa rainha De copas Vamos dizer Uma questão De relacionamento Vou dar um exemplo Você estava ficando Com essa pessoa Aqui no passado Essa pessoa Ficava sempre Na defensiva Não queria se envolver Aí foi viver A vida dela Se não aguentou Ela foi viver A vida dela Aí ela casou Com outra pessoa Mas ela nunca Te esqueceu Pode ser isso Também Mas só Um cenário Que eu estou dando Rei de copas Invertido Exatamente Eu não queria Formar um casal Com você Por algum motivo Eu fiquei na defensiva Se for uma questão De relacionamento A maioria será Saiu Rei de rainha de copas Assim Eu ficava Na defensiva Com você Porque eu não queria Me envolver Pode ser Não queria me envolver Por algum motivo Eu não queria Me formar Parceria com você Eu não sei Cada pessoa Vai ser uma coisa Essa pessoa Caiu na real agora Que não Quebrou a cara Dois de ouro Ficava lá E quer Pode ser Que essa pessoa Tivesse algum Outro relacionamento Questão de relacionamento Fala mais Sobre esse set de paus Rede de copas Rede de copas Invertido Pagem de espadas Oito de paus Pagem de espadas Carta da comunicação Essa pessoa Vai sair da defensiva E vai se comunicar Com você Tá Não adianta Não consegue esquecer E fala mais Sobre esse imperador Com o mundo Tá Inverteu O enforcado Invertido O enforcado Invertido Pode simbolizar Duas coisas Eu não vou esperar Mais Eu vou agir Não dá mais Para esperar Eu vou agir É uma carta Que fala Que eu não vi A situação Na perspectiva Certa Por um olhar Certo Eu não analisei Essa situação De uma forma Inteligente Digamos assim Então por isso Que eu quebrei a cara Por exemplo Se eu me desfiz De você Do passado Eu não analisei Nossa situação De uma forma Correta Eu não percebi O quanto eu amava Você Quanto eu fui injusto Com você Sei lá Então agora Eu estou acordando Para a vida Ou uma carta Que pode falar também Eu vou deixar De me sacrificar Na situação Que eu estou Chega É um sacrifício Para mim Eu não estou feliz Dois de ouro Eu estou toda hora Me equilibrando Na situação Que eu estou Sabe Eu fico fingindo De repente eu estou No relacionamento Que eu fico fingindo Que é uma pessoa Sabe Vista uma máscara Não sei o que Sempre tem que ficar Assim me controlando Porque Sabe quando você Está num relacionamento Que você Não ama a pessoa Mas a pessoa te ama Você não quer sair Ainda do relacionamento Você tem que ficar Fingindo que ama a pessoa É tipo isso E já fiz uma tiragem De aquário Nesse contexto Eu não aguento Mas ficar fingindo aqui Não parar de me sacrificar Chega Eu tenho que fechar Esse ciclo Lembrando que Nem para muitos Vai ser um relacionamento Amoroso Não Pode ser uma amizade Uma pessoa da tua família Aqui não está só Romance Por enquanto Não está só Romance Dez de pausa É um peso Que eu estava carregando Chega Eremita Eremita Buscando o propósito De vida De vocês Estão parando De empurrar Com a barriga Eu sinto alguém Empurrando com a barriga Até anos Tá Mas pode ser Sua conexão Vivendo isso aqui Em relação a você Oito de espada Julgamento Tês de espada Vamos ser redundantes Porque eu quero Há uma aceitação Aqui Há uma aceitação Cansei de ficar Tem muita gente Mascarada E fingindo Que é uma pessoa Fingindo Que tá feliz Numa situação Sabe Tô cansada De máscaras Ó Temperança invertida Temperança invertida Fala de uma situação Que não é equilibrada Pra mim Não tem nada a ver Comigo Não é minha cura Não tem paz Não tem harmonia Não tem Gente Saiu cinco de espadas Aqui em baralho Cinco de espada Pode simbolizar Tipo assim A situação que eu tô Por exemplo Se for um relacionamento Que você não ama A pessoa mais Amar outra Empurrou com a barriga A vida inteira Mas não consigo esquecer A outra Cinco de espada Pode simbolizar Eu ficando com essa pessoa Sem amar Eu tô sendo egoísta Com ela Sabe Cinco de espada Fala disso De uma vitória Sem honra Sabe De você Ter a situação Do jeito que você quer Porque você tem medo De ser da zona de conforto Mas sendo injusto Com alguém Quer dizer Às vezes até sem intenção A pessoa De repente até pensa Que você ama Porque você fica Fingindo que ama Dez de paus O louco O louco No mundo O louco O mundo Finalização O louco É a primeira carta Do tarô Eu sempre falo Aqui é louco É tipo Formatar o HD Começar do zero É começar do zero Literalmente Se jogar com alegria Uma nova oportunidade É autenticidade Você busca realmente O que você quer Sair dessa prisão De macho Eu sinto muito Vocês mascarados aqui Fingindo o tempo todo Que tão felizes Que tão alegres Porque Não quer amar A pessoa que tá Aí você posta Aquela foto Do Instagram De casal Uma vez por semana Só pra bater ponto Não é porque você Tá feliz com a pessoa Pra bater ponto A outra pessoa Não reclamar Triste O diabo No fundo do baralho Isso aqui mostra Que essa outra Essa outra oportunidade Que você quer muito Essa pessoa Seja lá o que for É uma tentação Pra você É uma tentação Não consigo Tirar da cabeça Nove de ouro A carta da independência Embaixo do nove de ouro Vem a dois de espada Tipo assim Tô saindo a negação De uma vez por todas E o dois de espada Fala de máscaras Ele começou a máscara Se lembra lá No início da tiragem Que tinha saído Acho que foi o guaxinim Fundo do baralho O guaxinim Fala de máscara Acho que foi o guaxinim Que saiu Não foi outra tiragem Acho que foi aqui Se eu estiver falando besteira Me corrija aí Porque eu acho Que foi o guaxinim Que fala de máscara Também fala de máscara Tô pegando Uma energia De muita gente Fingindo Fingindo mesmo Dez de pós Com louco Dez de espada Finalização de um ciclo Doloroso pra mim É dolorido A força É um ciclo Que eu tinha que ficar O tempo todo Fingindo O tempo todo Me controlando Eu tomava As minhas ações De uma forma controlada Porque não eram naturais Ah Rafael Entendi Ah Você postar uma foto Por semana No Instagram De casalzinho Não porque você quer É porque você tem que Bater ponto Porque a pessoa vai reclamar Porque você não postou A foto da gente Você nunca posta A foto nada Não tem que postar Pra pessoa achar Que eu amo ainda Autocontrole De domar os seus impulsos Essa carta fala disso De você domar Você lidar Com uma situação Com coragem E muito jogo de cintura Pra não magoar As pessoas em volta Cansei Cansei Duas cartas De fato De cansa Eu não aguento mais Dez de pausa E dez de espada Eu não aguento Mas eu vou buscar O que é realmente De feliz pra mim O louco fala De autenticidade Buscar o que você Realmente quer pra você Sair dessa Alergia de máscara Pode ser Morando na casa Dos pais Eu tenho que ficar Agradando dos meus pais Porque meus pais Não querem que eu progrida Não querem que eu saia de casa De repente eu quero mudar Pra outro país Entendeu? Às vezes é isso Aí Ah não Fica aqui Você vai abandonar Seus pais Ou da família Você vai deixar sua mãe Se tua mãe Realmente tiver necessitada De verdade Gente É bom senso Não tô falando Nada disso não Vocês não cuidaram Dos seus pais Mas eu tô falando Naquela situação Que a pessoa Se meio que aproveita Sua boa vontade Que ela não consegue Se virar sozinha Sabe A pessoa quer não te prender De uma forma errada Não uma forma egoísta Digamos assim Tá Vamos deixar de cuidar De seus pais Nada disso É um dos cenários É gente Tem um colega meu Tem gente cansada Já aguento mais Esse oito de espada Aqui simboliza Uma pessoa presa Também Sabe Presa Não consigo ser natural Sabe Isso é horrível Ficar fingindo Felicidade o tempo todo A carta da mariposa É uma carta Que tem energia De cavaleiro de paus O cavaleiro de paus Fala de que? De se jogar pro novo De novidade Algo que traz paixão Não é uma coisa morta Que você tá É uma coisa que te excita Essa comunicação Se falar com essa pessoa Cada pessoa vai ser diferente Tá Eu acho que a maioria Relacionamento Por causa da carta do rosto Alguém querendo falar Alguma coisa pra alguém Mas pegue Como quiser sentir Vai finalizando Né gente Porque não tem muito O que falar não A força O rei de copas Alguém controlando Demais seus sentimentos É um controle Absurdo Dos seus próprios sentimentos Que não são poucos Não É muito sentimento Aqui Tá O que mais? É horrível Você viver assim Reprimido É uma Tá vivendo Reprimido Uma necessidade Eu quero ser autêntico Sabe Eu quero fazer as coisas Que eu quero Me conectar com as pessoas Que realmente eu gosto Ah Quatro de ouros A carta da estática Pra algumas pessoas Ainda tem uma certa resistência Pra sair da zona de conforto Tá A justiça Que fala de você Fazer uma escolha justa Pra você Uma escolha equilibrada De trazer equilíbrio Na tua vida Porque não tem equilíbrio Aqui Mais uma carta Eu vou finalizar Não tem o que falar não Vamos finalizar já A Imperatriz Imperatriz Pode ser uma pessoa Que essa pessoa da tiragem Quer conectar Uma pessoa abundante Linda Maravilhosa Amorosa Fértil Criativa Independente Ter a gésia da própria vida Se for você Essa Imperatriz Se essa pessoa da tiragem For uma outra pessoa Conectada a você Essa pessoa te vê assim Cheia de beleza Ou então pode simbolizar O nascimento De uma nova vida Fértil Abundante Aí sim Tudo que você plantar Vai colher coisa boa Oito de copas No fundo do baralho Abandonando uma situação Que não satisfaz mais Eu vou finalizar aqui Vou só clarificar um pouquinho Com o baralhinho Mas é muito claro Isso aqui pra mim A força fala de autocontrole Minha energia de vocês Eu já expliquei A força Se controlando Há muito tempo Quatro de ouro Uma gata que fala Tipo assim Eu tô saindo da zona de conforto De uma vez por todas Eu não aguento mais Eu não tenho mais o que Não tenho mais Não tenho mais O que viver Nessa situação aqui Porque eu quero Minha imperatriz Gente Eu quero essa pessoa Pra mim Eu quero essa situação Pra mim Isso aqui pode ser Energia de vocês Mesmo Se vocês forem A pessoa da tiragem Independente Se é relacionamento Ou não Essa situação Que eu amo muito É a situação Que vai me trazer Fertilidade Criatividade Uma nova vida Boa Bonita Tá E eu vou abandonar Essa situação Que não satisfar mais Acabou Chega Mais uma carta Pra calificar Isso aqui Pra finalizar As de copas E oito de espadas A torre Gente A torre É uma intervenção Divina Oito de espadas Com o ar de copas Eu não consigo Tirar isso da minha cabeça Eu quero esse novo início No amor Eu quero me amar Mas o ar de copas Também fala Você se amar Não vou E vai vir uma torre Aí gente Que torre Não tem como Fugir da torre Torre é uma intervenção Divina Pra dar uma Movimentada Na sua situação Fazer você sair Da zona de controle Conforto De uma vez por todas Eu não sei O que vai acontecer Com essa torre De repente É simplesmente você acordar Pra vida mesmo De fato De uma vez por todas A torre fala de você Desmoronar na sua vida Uma situação que não tem Uma base sólida É só mentira Que é a sua mentira Eu não tô falando Nem que a outra pessoa É uma pessoa ruim Que você tá lidando Não Se for uma questão De relacionamento Mas você não ama Essa pessoa Não ama Tem amor aqui Você ama outra Muito forte Você é outra Taranta Ela fala de escolhas Pode ser gente Eu saindo de uma situação Sem amar uma outra pessoa Simplesmente eu querendo sair Pode gente Claro que pode De repente Essa escolha Entre o amante Simplesmente Entre não ficar E ficar nessa situação Acabou Né Eu quero uma coisa autêntica Pra minha autenticidade É você realmente buscar O que você tem no coração Uma coisa que você pode Ser você mesmo Né Oráculo do pão Gente Não tem muito o que falar Depois eu vou Para a imagem do romance Tá Pensando aqui no título Que eu vou botar no vídeo Buscando seu propósito De vida Deixando pra trás Máscaras Uma coisa assim Centramento Enquanto o mundo Lá fora gira Balance Muitas vezes Desmorona Aqui dentro Tudo se mantém Em harmonia Apoiado Em nossa essência divina Que permanece Em estado de paz Absoluto Amor incondicional E equilíbrio Perfeito Centramento Tá como você buscar Muita propósito de vida Exatamente isso Pra você manter focado Sentado Entendeu Equilíbrio Fala disso Equilíbrio Perfeito Fala disso Humildade Coragem para agradecer Coragem para reconhecer Seus próprios erros Coragem para reconhecer Que precisamos de ajuda Coragem para reconhecer Seu espaço no universo Coragem que nos permite Reconhecer Que apesar de sermos pequenos Somos partes integrantes De toda essa grandeza Ó Viu Você também merece Ser feliz E essa Cata falando disso Antes do romance Pra quem for romance Ó Dê oportunidade Para essa relação Dedique um tempo Para a parceria Se for uma questão De romance É muito forte Uma questão De comunicação Por causa do Roxinol Né Falando a verdade Vamos lá Olha Relacionamento Cármico Você já se conhece Já se conheceram Antes A carta fala De relacionamento De amor De amor De amor Não só isso Gente Relacionamento Cármico De repente Até esse relacionamento Que essa pessoa Já está Que ela viveu Para poder Aprender lições Relacionamento Cármico Fala disso Pode ser de vocês dois Também aí Caso Né Vocês se conheceram antes Paixão Desde que o seu coração Sua alma Cante de alegria Pode amar Sem medo Abre seu coração Para dar e receber A maior energia De todas E no fundo Olha só No fundo do mar Se veio compromisso Sua vida amorosa Alcança um nível Superior de compromisso Quer dizer Se for uma questão De romance E tiver vindo espelhado Se a pessoa Está pensando aí Se eu comprometi Com você Olha o que vem embaixo Decepção Alguém está vestindo Uma falsa máscara Nesse relacionamento Exatamente O que eu falei A tiragem inteira Uma pessoa Vestindo máscara Não ama mais Ou quer se separar Porque não ama Somente porque não ama mais Ou quer se separar Porque não aguenta Mais vestir máscara Também porque ama Outra pessoa Tá Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Que tenha servido aí de ajuda Olha as outras tiragens Dos outros signos No mapa de vocês Nas casas de ascendente No governo de Júpiter De repente tem mais informação Por lá Tá bom Então é isso gente Semana que vem Eu venho com mais tiragem Para aquário Um beijinho Tchau, tchau Tchau